Oi gente, tudo bem? Eu sou a Renata do blog Vida Louca de Casada e esse é o canal do blog no YouTube. Então, quem já segue o blog sabe que eu fiz esse canal em fevereiro, quando eu gravei um vídeo explicando como instalar tecido de parede. Vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser dar uma olhadinha, é super fácil de instalar. Só que como eu não tinha tempo e eu não sabia se eu ia continuar com o canal e tal, eu acabei deixando bem parado, mas agora eu resolvi botar de novo na ativa. Então eu pensei assim, ah, pra começar a fazer vídeo, começar a mostrar as coisas aqui em casa, ou como fazer as coisas, pensei assim, ah, não vou começar do nada com vídeo antes de mostrar quem eu sou. Eu acho que é legal explicar um pouquinho quem eu sou, um pouco da minha vida, pra vocês me conhecerem. E também é legal eu conhecer vocês também, depois eu quero que vocês deixem nos comentários um pouco falando sobre vocês, de onde vocês são, quem são vocês, se já acompanham o blog ou não. Então, vou falar rapidinho um pouquinho de mim, umas coisas assim sobre mim, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Meu nome é Renata, eu tenho 28 anos, eu nasci no Rio Grande do Sul e eu moro atualmente em Santa Catarina. Eu moro em Palhoça, que é bem próximo de Florita, pra quem não conhece. Eu e o Will, a gente veio pra cá em 2010, quando ele recebeu uma proposta do tio dele, trabalhar junto com ele e tal. E daí eu acabei também vindo junto, né, que a gente já namorava desde 2005, já faz um tempão que a gente tá junto. Ele veio pra cá trabalhar com o tio dele, em uma distribuidora de cosméticos, e eu também trabalho lá, trabalho na área de marketing. E é bem legal assim, porque como a gente veio pra cá sozinho, como não tem minha família aqui, como eu era bem ligada com a minha família, aqui tem bastante parente dele, tem os filhos dele, tio dele, tem bastante gente da família, então que a gente consegue ficar mais junto, assim, né, consegue ter um pouquinho desse contato da família, daí é bem bom. E eu tenho dois filhos de quatro patas, que são, que é o Gans e o Fred. Eles são muito fofos, pra quem segue o blog sabe que eu já mostrei no blog, já mostrei no Instagram, já mostrei foto deles, e eu adoro ele. E falando um pouquinho do que que... Ah, eu também faço publicidade e propaganda na faculdade, e eu tô pra me formar ano que vem, graças a Deus eu vou acabar isso, então isso é uma coisa que toma muito tempo também, que eu acabo não conseguindo ter tempo pro blog, porque eu tenho a faculdade, daí eu trabalho, daí... Enfim, graças a Deus a partir do ano que vem eu acho que vai dar uma desafogada nisso aí. E também queria falar umas coisas que eu gosto de fazer, porque acho que é legal, assim, pra se conhecer um pouquinho mais, né. Eu gosto de ficar em casa, né, eu gosto de inventar coisas pra casa, eu gosto de sair com os meus cachorros, brincar com os meus cachorros, sair com os amigos, gosto de sair pra comer, eu adoro comer. E eu adoro muito assistir séries, eu sou muito viciada em séries. Eu não sei se vocês são, mas eu sou muito viciada. Eu tô assistindo The 7th Show, Modern Family, How I Met Your Mother, e Get Down. Get Down é muito legal, só que o problema é que agora, né, não tem... Ele terminou a temporada e agora é só ano que vem a nova temporada. Pra quem gosta de coisas assim, anos 80, anos 70, eu adoro muito isso. Pra quem gosta também, vale a pena assistir Get Down e The 7th Show, que é bem legal também. E então eu acho que é isso, não tem muito o que falar, porque também não quero que esse vídeo fique muito longo e fique muito chato, mas eu também já vou dar um spoiler, que eu acho que o próximo vídeo vai ser o tour pelo meu quarto, que é, tecnicamente, a parte da casa que tá mais pronta, assim. E daí eu tô pensando em fazer um tour bem legal, mostrando as coisas que eu fiz, e pra mostrar, assim, como eu consegui decorar o quarto de forma super barata, assim, e super fácil, assim, valeu bastante a pena. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês acompanhem o canal, segue o blog nas redes sociais, acompanha aí, se inscreve, então, pra não perder nenhuma atualização, porque eu ainda não sei se eu vou ter um dia certo pra postar. Vamos ver como é que vai ficar a minha rotina, né? Clica em gostei, se vocês gostaram desse vídeo. E agora eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, embaixo, um pouco falando sobre vocês, de onde vocês são, o que vocês gostam de fazer, também é legal saber. E se vocês têm alguma série pra me indicar também, porque eu tô afim de conhecer outras também. Então tá, gente, até o próximo vídeo. Beijo, beijo!